Olá, tudo bem? Sou a doutora Andressa Moraes, fisioterapeuta e aplicadora do curso Estriult. E eu tô aqui pra convidar você pra dia 20 de maio estarem conosco em Campinas pra tá fazendo esse curso inovador, um curso que trata as estrias brancas. Já na primeira sessão, tem uma melhora de até 80%. Você profissional da área da estética, fisioterapeuta, biomédicos, esteticistas, enfermeiros podem estar participando do curso. Vai ser um curso inovador na vida de vocês. Venham conhecer esse curso. Espero vocês!